Enquanto você dormia, eu levantava e saia pra trabalhar Escrevia um bilhete de bom dia pra te deixar Vestia a primeira roupa que eu encontrasse por lá Engoli um pouco de manteiga e um suco de maracujá Tomava meu banho sem ter você lá pra bagunçar Deitava mais um minuto pra saudade amenizar Te dava um beijo no rosto de leve pra não acordar E dizia te amo sem você poder escutar Então eu te olhava pra ver se você dormia bem Então eu te olhava pra ver se você dormia bem Pode sonhar, porque eu sei que sonhar faz bem Vou te dar uma ação pra sonhar também Então eu te olhava pra ver se você dormia bem Pensava um pouco em você sozinho no ponto do busão Entrava, rodava, data, acrescentava no fundão Com fone no ouvido ouvido Então eu te olhava pra ver se você dormia bem